Bom, olha aí, legal, vou ser sintonizado aí no radar, no Shop Tour e o negócio é o seguinte, Ney, eu vou te contar um negócio que aconteceu. A noite passada eu sonhei que eu estava comendo pizza. Aí eu acordei hoje pela manhã, olhei na agenda, gravação na pizza pré-assada. É uma premonição? Ué, com certeza, né? Você teve uma bela premonição aí, né? Pizza pré-assada, meu amigo, não tem pra ninguém. Em Franca, aqui foi a primeira da cidade, é a mais gostosa, mas a única que fica crocante. Esse é o Ney e mensalmente a gente grava aí duas pizzas. O que você preparou pra essa semana? Então, essa semana a gente vai preparar uma pizza, vai ser duas pizzas com quatro sabores, fazer meia meia. Vai ser meia espanhola com meia aperitivo e vai ser meia mexicana com meia... Rapaz, não, pera aí, não, corta nada. Põe em preto e branco, mas não corta. Vem cá, mas já vi que é pizza apimentada. Isso, aperitivo ela vai pimenta e provolone, a mexicana vai alho tostado, né? Ah, esqueceu mesmo. Ô, rapaz, quantos anos que nós gravamos. The first time, man, que ele esquece. O que que tá acontecendo? Aí, ô, editor, não é pra cortar nada não, hein? Cara, pera aí, me deu branco, tá lembrando lá agora, né? A mexicana, né, que eu falei, né? É uma mexicana inteira, vai, então. Vai ser meia aperitivo com meia espanhola e uma mexicana inteira com calabresa ralada. Se liga no preparo! Vem pra cá! Bom, dando início ao preparo da primeira pizza da semana, como vocês podem ver, o Ney já está crescentando ali, o quê? A base da pizza, que é esse maravilhoso, delicioso, saboroso molho vermelho. Ney, essa primeira pizza aí, qual que é mesmo? Essa vai ser a meia espanhola e meia aperitivo. Pô, legal, hein? Olha só, ele já espalhou ali o molho vermelho, né? Agora ele está vindo com o legítimo requeijão cremoso, que é uma delícia e ele também faz parte da grande maioria das pizzas aqui, da pizza pré-assada. E agora ele vem com a mussarela já, né? Isso mesmo, né? O requeijão cremoso, né? Uma excelente qualidade aí. A mussarela ralada, né? Que acompanha sempre todas as nossas pizzas aqui. E a base dessa pizza aqui, dessa meia a meio, vai ser a calabresa ralada. Ah, vejam vocês aí que essas imagens já estão gerando desejo de consumo gastronômico aí no pensamento daqueles que estão assistindo, né? E agora, o que é isso daí? Então, do lado da espanhola, a gente coloca só a calabresa ralada e por cima vai o alho tostado, né? Vejam vocês a cor dessa calabresa, meu amigo. Olha só que maravilha, hein? Já está gerando desejo, né? Então, vem para a pizza pré-assada. Bom, está acrescentando mais ainda. Claro que toda a superfície da pizza, ela é coberta para que você leve para casa uma pizza realmente recheada, né? E como você está acompanhando aí o passo a passo, você pode ver que é uma quantidade muito generosa. Ney, e agora? Então, do lado da pizza aperitivo, a gente acompanha também o provolone. Então, é a calabresa ralada com o provolone. Olha, eu vou ser sincero, hein? Eu sou apaixonado em provolone, eu gosto de calabresa, eu sou apaixonado em pizza, meu amigo. E aí, eu vou te falar, hein? Quem que vive sem pizza? É impossível. O brasileiro é o ser humano do planeta mais criativo na produtividade de pizza, né? Isso mesmo, né? O Brasil é um dos que mais produzem e consome também, né? Ah, o brasileiro é muito criativo em tudo. E eu vou te falar, hein? Nós temos aqui uma quantidade imensa de sabores diferentes entre pizzas salgadas e doces. E vejam você... Isso aqui é alho, né? Isso. No lado da espanhola é a calabresa ralada com alho tostado. E agora, no lado da pizza aperitivo, acompanha a calabresa, o provolone ralado e a pimenta calabresa, que vai dar muito bem com uma cervejinha, né? Rapaz, olha só, mas... E tá pronta a primeira pizza. Não, ou não, pera aí, tá faltando tomate aí, não é, Ney? Fala a verdade. Bom, agora vamos acrescentar cebola. Olha só, rapaz, mas essa pizza agora, ela gerou um desejo mesmo de uma cerveja, hein? Porque pimenta, calabresa, alho poró e mais essa cebola linda aí, ó. Lembrando também que todos os produtos horta, fruta e grangeiro chegam diariamente fresquinhos aqui na pizza pré-assada. Claro que não pode faltar também o orégano. O Ney também já acrescentou as azeitonas e está pronta! Bom, maravilha! Estamos dando início ao preparo da segunda pizza dessa semana, que como vocês podem ver aí, é o delicioso, saboroso, o molho vermelho, que está numa cor muito linda também. O vermelho gera fome, né? Isso mesmo, né? O molho vermelho, tomate, uma marca muito boa que a gente utiliza aí e espalha bem por toda a massa e agora a gente vem com requeijão cremoso. Legal! Olha só, esse requeijão cremoso também, eu vou te dizer, hein, não pode faltar nas pizzas que são produzidas aqui na pizza pré-assada. E vejam vocês que, ó, toda a superfície da pizza, hein? Agora vem também a mussarela ralada, que também é espalhada. Depois que isso daí derrete lá no forno, meu amigo, isso daí vira uma massa, uniforme, muito saborosa, gostosa, de verdade mesmo. E olha que aqui tudo vem bem arregado. Ô, Ney, que beleza, com que carinho que você prepara as pizzas, hein, Ney? Eu fico impressionado. Isso mesmo, a gente tem que preparar com qualidade aí, né? Para o cliente levar e ficar satisfeito, né? É, e agora, né? Isso daí é a? Então, é a calabresa ralada também, né? A gente, as duas pizzas de hoje, a base maior delas é a calabresa. Olha que legal! Então, ele já vai espalhar aí, pela superfície da pizza, essa calabresa ralada, né? Olha só que legal! Claro que virá outra surpresa aí agora. Vamos ver quais são as surpresas. Ô, Ney, o que que vem a ser? Esse aqui é o pimentão verde cortado em cubos. Pimentão verde cortado em tubos. Rapaz, olha só! E agora? Pimenta dedo de moça. Nossa, mas essa pizza aqui, eu vou te contar. Essa aqui com uma cerveja, hein, Ney? Com certeza, né? Apesar que essa pimenta aqui, ela não arde muito, né? Mas dá um sabor muito especial. E como vocês podem ver, olha só! Uma quantidade muito boa. Lembrando que todas as pizzas aqui na pizza pré-assada, elas têm um peso padrão, tá? Pra que você leve pra casa sempre a mesma pizza que é produzida aqui há mais de 10 anos. É uma imagem realmente linda. Essa que estamos registrando. Agora a inclusão da cebola. Lembrando que você pode escolher entre muita cebola, pouca cebola ou cebola nenhuma. E é claro que o Ney agora vai acrescentar esses lindos, deliciosos, saborosos. Os tomates vermelhinhos pedindo para serem degustados. E agora a azeitona, orégano, né? Agora o tim-tim. E está pronta a nossa segunda pizza da semana que é a... Mexicana. Bom, legal! Lembrando a vocês que as pizzas aqui na pizzaria pré-assada, elas vão pra casa hermeticamente fechadas. Como vocês estão vendo. Pode fazer sol, pode fazer chuva. Que a sua pizza vai chegar lá intocável, meu amigo. Olha só que maravilha! Em duas pizzas picantes hoje, ó. Ai, 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 hein? Vamos falar um pouquinho mais a respeito delas. Bom, legal, hein? Vocês virem como é que é preparado, né? O passo a passo dessas duas pizzas maravilhosas. Que são as de... Uma é meia espanhola com meia aperitivo, que acompanha pimenta e provolone. E a espanhola alho. E a outra é a mexicana, que acompanha pimenta dedo de moço, pimentão verde. E a calabresa, né? Ou tem a opção dela também com presunto, sem ser calabresa. Bom, lembrando que essas pizzas, né? Elas são pizzas quentes, né? Pizzas que... quente no sentido assim. Elas são um pouquinho erdidinhas, né? Próprias pra serem degustadas como aperitivo. Então você pega lá sua cervejinha, sua bebida preferida. Pode ser Coca-Cola também, Fanta, né, né, nega? Ah, com certeza aí, né? Tem um sabor mais marcante, mais picante aí. Mas é bem saborosa aí. Tem bastante saída também essas pizzas aqui na casa, né? E o pessoal tem gostado bastante. Lembrando também que aqui na pizza pré-assada, nós temos os principais... As principais marcas de refrigerantes que vão fazer a sua alegria e a alegria da criançada em casa. Temos também vinhos, massas e uma infinidade de itens aqui que, ó, como aperitivo, né? Olha aí, vem cá. Agora tem um outro detalhe, né? Daqui uns dias, a partir do dia 1º de outubro, nós vamos aumentar o valor em R$ 1,00. Only one. É isso mesmo, né? A gente procura manter sempre um preço padrão de acordo com a qualidade, né? Então, como eu priorizo bastante a qualidade das pizzas, a gente tenta reajustar de acordo com o que o mercado dita, né? E aí, a partir do mês que vem, a partir de outubro, né? Não sei como vai vincular a reportagem aqui, mas a gente vai passar para R$ 24,00 a pizza e a Brotinho R$ 15,00. Mas é um valor muito acessível aí e o custo-benefício também é muito bom, né? Ah, claro. Por exemplo, quando eu levo uma pizza dessa para casa, eu não preciso nem comer mais nada à noite. Porque, olha aí, uma pizza desse tamanho aqui para um homem sozinho, né, Ney? Isso aqui eu vou te falar, viu? É uma mão na roda. Agora, outro detalhe também, vamos falar a respeito do endereço. Isso mesmo, né, gente? Nós estamos aqui na Avenida Major de Castro, 2686, sentido Santa Cruz, aí não tem como errar. Passou o ouvido do Dona Quinta e subindo o McDonald's também. Estamos aqui todos os dias, a partir das 17 horas até as 23. Então, isso é qualquer pizza, R$ 24,00, a Brotinho R$ 15,00. E o cliente chega, escolhe, mas a gente monta na hora. Se preferir, liga pelo telefone também, a gente deixa pronto, só passa e pega e fica mais fácil. Isso mesmo. Então, ninguém vive sem pizza. Eu não vivo sem pizza, você não vive. Eu sei que você gosta de pizza, entendeu? Então, não perca tempo, venha para a pizza apressada, que é a primeira, a única, que fica crocante. Você coloca lá 12 minutinhos lá no forno, você vai ver que ela começa a dar uma encolhidinha assim, ó. Aí ela está na hora de pegar. Ela tem o preparo dele é bem rápido, principalmente se for feito no forno a gás, fica bem crocante, mesmo a massa, né? E realmente, ela começa a dar uma envergadinha dos lados ali, é o ponto, né? Mas assim, o cliente faz do jeito que ele quiser aí. O importante é estar vindo, buscando e tendo um momento agradável com a família aí. Pizza pré-assada, né? Ney, foi um prazer gravar com você uma vez mais, porque é um momento de muita alegria, quando a gente está na presença, né, dos clientes em comunhão. E levando também boas mensagens para vocês que estão aí em casa. Valeu, até a próxima. Com certeza, aí, até a próxima aí. E vamos pegar esse finalzinho de ano aí, com pizza e virar 2020 aí com o pé direito também, né? Já pensar no final do ano aí. É isso aí, não se esqueça, pizza é pré-assada. É isso aí, não se esqueça.